Mais um trabalho aí do nosso Tattoo Robinson Guimarães. Skin Tattoo. Dá um tchau aí pra galera aí, Rob, tchau lá. Ele é concentrado, meu povo. Não, quero me livrar logo de você. Vai demorar um pouco, lá pra março só. É, olha, é nóis, né? Pra vocês acompanhar um pouquinho aí de como que é o trabalho. Tá suando, bichinho. A barbona dele, já que louca. E aí, Jaqueline? Dá um pouquinho pra vocês acompanhar aí de como tá ficando a nossa Tattoo aqui na Skin Tattoo. Que Skin Tattoo? Na Skin Tattoo? Tattoo Bar mesmo. Tattoo Bar. É que é tudo cerveja, né? Então... É isso. Tattoo Bar. Tu vai, cuzão? Vai lá. Logotipo. O que você quer? Logotipo. Não, isso aqui é da outra loja, Besta. Nossa Senhora. Tá difícil, viu? É aqui na Galeria Pedro Pina, aqui. É só chegar aqui, ó. Galeria Pina. Galeria Pina. Próxima vez nós ensaios. Tchau. 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 Tchau, Tchau.